Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Santo Anselmo, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudo Santo Anselmo, dando continuidade a nossa formação sobre os sacramentos. Vamos falar agora do sacramento da Eucaristia, concluindo aí o processo da Iniciação Cristã, os três sacramentos da Iniciação Cristã, Batismo, Confirmação ou Crisma e Eucaristia. Mas antes, eu quero fazer aquele pedido. Nas redes sociais, curta esse vídeo na página do Facebook, Grupo de Estudo Santo Anselmo. Curta esse vídeo na página do Instagram, Grupo Santo Anselmo, e dê o seu joinha no canal do YouTube do Grupo Santo Anselmo. Em todos esses canais e páginas, inscreva-se, curta, comente, porque são essas interações que fazem com que esses vídeos, esses canais, esse trabalho, que oferecemos gratuitamente, alcance o maior número de pessoas. Conto com você. Pois bem, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da Eucaristia é o terceiro sacramento que compõe o grupo dos sacramentos de Iniciação Cristã. O artigo, ou item 1322, do Catecismo da Igreja Católica, diz que a Santa Eucaristia conclui a Iniciação Cristã. O próprio Cristo, na noite em que é preso, institui o sacramento da Eucaristia, naquele ato que nós chamamos genericamente, graças à famosa obra de Leonardo da Vinci, de Última Ceia. Na verdade, não é a Última Ceia. Aquilo ali foi a Primeira Missa, não é a Última Ceia. É a Primeira Ceia, a Primeira Missa. Ali Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio. Mas, voltando à Eucaristia, o item 1324 do Catecismo, ele tem um texto belíssimo, quando ele define o sacramento da Eucaristia como fonte e ápice de toda a vida cristã. Observe bem que coisa interessante. Parece contraditório. A Eucaristia é fonte da vida cristã, mas, ao mesmo tempo, é ápice da vida cristã. É fonte porque tudo provém da Eucaristia. É ápice porque tudo volta para a Eucaristia. Diz o Catecismo que os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos, tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Isto é, de algum modo, tudo está voltado para a Eucaristia. Os demais sacramentos, todos os trabalhos, todas as tarefas, tudo o que se faz da Igreja, de algum modo, está ligado à Sagrada Eucaristia e para ela se ordenam. Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem e todas as benesses espirituais da Igreja, que é o próprio Cristo em pessoa. O que é mais importante no mundo, se não a pessoa de Jesus? O que é mais relevante na Igreja, se não a pessoa de Jesus? Qual o início e fim de toda a caminhada humana, se não a pessoa de Jesus? E o que você tem na Eucaristia? O próprio Cristo. A Eucaristia é o centro de toda a vida cristã. Por isso, na Eucaristia, nós nos unimos à liturgia do céu e nós antecipamos a vida eterna, porque nós passamos a ter o próprio Deus em nossa estrutura, em nosso corpo. Nós nos misturamos, nós nos tornamos com Cristo um só corpo e um só espírito no momento em que comungamos a sua carne e o seu sangue. Esse sacramento é tão rico que, inclusive, os nomes que lhe dão são também variados. Eucaristia, que vem da palavra grega eucaristém, que significa dar graças, ação de graças, agradecimento. Também é chamado de ceia do Senhor, porque no início da igreja existia uma refeição junto da Eucaristia. Também é chamado de fração do pão, porque é um momento muito bonito, nós vamos falar disso lá na frente. Tem outros nomes, como, por exemplo, memorial da paixão e ressurreição do Senhor, porque na Eucaristia, durante a Santa Misa, o que nós temos ali não é a representação, não é a tipificação, não é o simbolismo, a transsignificação. Nós temos, nas espécies eucarísticas, nas palavras e gestos do Padre, a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele é chamado também, esse sacramento, de memorial da paixão e da ressurreição do Senhor. É também chamado de santa e divina liturgia, porque toda a liturgia da igreja se dirige para a Eucaristia. É chamado de comunhão, porque nós nos tornamos um com o Cristo. E a Eucaristia é também chamada de santa missa, porque é durante a santa missa que esse sacramento é primeiramente e importantemente dispensado aos fiéis. Ainda que, em algumas situações excepcionais, aquela pessoa que está doente, não pode vir à igreja, a ele elevada a Sagrada Comunhão, é na missa, é na santa missa que nós recebemos a Eucaristia por excelência. Também, no sacramento da Eucaristia, nós temos aquela ligação com a história da revelação. O pão e o vinho, que serão transsubstanciados com corpo e sangue de Nosso Senhor, vai encontrar lá no passado de Israel alguns elementos simbólicos. Você vai lembrar, por exemplo, que quando Noé sai da arca, ele planta uma vinha. Nós vamos encontrar também uma figura mitológica muito complexa de ser compreendida na vida de Abraão, que é um rei chamado Melquisedeque, que do nada, um rei de Salém, que aparece na vida de Abraão. Abraão lhe dá o dízimo de tudo quanto possui e, nesse momento de encontro, esse rei e sacerdote chamado Melquisedeque, traz pão e vinho para comer ali com Abraão, numa espécie de antecipação da Eucaristia, mostrando que no futuro um descendente de Abraão vai instituir a Eucaristia. Por isso, Mateus começa o seu Evangelho dizendo, Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, verso 1, 1 e 2. Muito bem, a multiplicação dos pães também é outro elemento simbólico da Eucaristia. E não nos esqueçamos que o primeiro milagre que Jesus faz é a transformação da água em vinho. Nas bodas de Caná, e quando Maria pede a ele, eles não têm mais vinho. Ele diz, ainda não é chegada a minha hora. E qual é a hora de Jesus? Para que hora ele veio? Ele veio para a hora da cruz. E quando ele morre na cruz e diz, tudo está consumado, o trabalho de salvação está feito. E o soldado traspassa o seu peito, como a lança, o que sai. A água e o vinho, a água e o sangue. Tudo prefigurada, tudo levando para a Eucaristia. Tudo para a Eucaristia. Como todos os outros sacramentos, a Eucaristia é instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. É instituída na quinta-feira. Quando você lê os evangelhos, quando você lê os evangelhos, na noite em que Jesus é preso, ele ceia com os seus apóstolos. E ali, antes mesmo de ele morrer, ele já institui a Eucaristia, dizendo que aquele pão é o seu corpo, e que aquele vinho é o seu sangue. E essas espécies se transmudam efetivamente. Como acontece na missa hoje. Em sangue e corpo, alma e divindade de nosso Senhor. É preciso entender que, ao instituir a Eucaristia, Jesus estava antecipando os efeitos da sua morte para aqueles apóstolos. E determinando que eles repetissem e fizessem aquela Eucaristia todas as vezes que se reunissem. Para que todas as pessoas, aquelas que haveriam de ver, de crer em seu nome no futuro, ou seja, a igreja, nós, pudéssemos contemplar a realidade de sua paixão, morte e ressurreição. Nós que não estivemos presentes historicamente na paixão, morte e ressurreição de Cristo, podemos fazê-lo agora na Santa Missa. que não é uma representação, que não é uma teatralização, mas é como um portal que se abre no tempo e nos leva para o Calvário, onde podemos contemplar a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja fez isso. Os apóstolos seguiram essa ordem. No livro de Atos, capítulo 2, verso 42, São Lucas diz que a igreja que começa em Jerusalém é assídua nas orações, na doutrina dos apóstolos e na fração do pão. Durante a missa, tem aquele momento em que o padre quebra a hóstia, parte a hóstia, porque Jesus partiu o pão e deu aos seus apóstolos. E São Lucas vai chamar a missa, no primeiro momento, de fração do pão. São assíduos a fração do pão. Mais de dez anos depois, o mesmo Lucas que escreve esse início de Atos está com Paulo na sua segunda viagem missionária em Troade. E então, Lucas vai dizer que no primeiro dia da semana eles se juntaram para a fração do pão, o partido do pão. Paulo prega, liturgia da palavra, e na sequência faz a fração do pão. Eucaristia. Santa missa no tempo apostólico. No século II, lá pelo ano 155, quando os apóstolos já tinham todos morrido, quando aqueles que foram discípulos dos apóstolos também já tinham falecido. E quem estava liderando a igreja era aqueles homens que tinham sido discípulos dos discípulos dos apóstolos. Dentre eles, um filósofo romano chamado Justino, São Justino, o mártir, que no ano 155, escreveu ao imperador Antônio Pio uma defesa da igreja católica, explicando como ocorria na prática o culto cristão. e ao fazer isso num texto belíssimo que eu vou disponibilizar para vocês, São Justino acaba por descrever a missa tal qual era celebrada no século II depois de Cristo. Qual é a surpresa quando nós percebemos que aquela missa que aqueles homens celebravam num período histórico bem próximo de Cristo é a missa que celebramos hoje. Com todas as suas partes e pequeníssimas diferenças. Temos a certeza com isso de que somos a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, fundada na fé e na tradição dos apóstolos. E a eucaristia que celebramos na igreja é a eucaristia que os cristãos celebravam desde o primeiro século. A eucaristia que é a fração do pão, a consagração das espécies de pão, vinho e água em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo para que possamos dele comer e viver intensamente a realidade cristã. A eucaristia é o centro da vida católica. A eucaristia é o centro de forças do homem católico, da mulher católica. Não podemos viver sem a eucaristia. Não podemos viver a nossa vida sem a participação na eucaristia. Então, meus caros, vamos lá. Os elementos formais da eucaristia e os elementos materiais da eucaristia. O elemento material da eucaristia é o pão, a água e o vinho. Pão, pão de trigo, um pouquinho de água e a partícula de trigo. O elemento formal são as palavras que o sacerdote vai dizer quando ele narra a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando, por exemplo, na oração eucarística 2, estando para ser entregue e abraçando vivamente a paixão, ele tomou o pão, deu aos seus apóstolos e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Do mesmo modo, tomou o cálice em suas mãos, deu graças e repartiu de seus apóstolos. Diz, Tomai e beber, este é o sangue do meu corpo, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos para remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Essas palavras que o padre pronuncia na consagração eucarística durante a missa constitui o elemento formal do sacramento da eucaristia. E o pão, o pouco de água e o vinho constituem os elementos materiais. Na junção desses elementos, nós teremos, então, a validade do sacramento. Quem é o ministro competente para a celebração e a administração desse sacramento? Quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia, estavam com ele os apóstolos e ele diz, fazer isto em memória de mim. Ou seja, ele estava instituindo a eucaristia para que os apóstolos fossem os seus ministros. Quando a igreja cresce, os apóstolos se tornam líderes de determinada área que a igreja vai chamar de diocese, compondo, às vezes, várias cidades. Não podendo ele estar presente em todos os lugares, eles vão instituir os anciãos em localidades menores, em comunidades menores, que vão auxiliar os apóstolos e depois os bispos sucessores dos apóstolos. Esses anciãos serão traduzidos depois como presbíteros e nós os chamaremos de padres. Então, o ministro ordinário da eucaristia é o bispo, no âmbito da sua diocese, daquela área onde ele governa. e dentro da diocese, nas suas subdivisões, que são as paróquias, os presbíteros, também chamados de padres, em comunhão com o bispo e, por licença do bispo, celebram a eucaristia. Então, quando o padre, na sua paróquia, celebra a eucaristia, ele está celebrando em comunhão com aquele bispo, fazendo-se presente na paróquia local em lugar do bispo. E o bispo, como administrador de toda a diocese, é o titular dessa missão de administrar a eucaristia. Quem pode receber a eucaristia? Bom, todo católico batizado que foi preparado por meio de uma catequese e recebeu a primeira comunhão. A partir daí, em todas as missas, ele pode receber a sagrada comunhão, a eucaristia, desde que esteja em estado de graça, isto é, desde que não tenha cometido pecado grave. Caso o católico cometa um pecado grave, ele não deve aproximar-se da eucaristia, ele não deve receber a comunhão. Porque aí, recebendo a comunhão em pecado grave, ele estará cometendo um pecado ainda mais grave, que é o sacrilégio da sagrada comunhão. Quem come e bebe indevidamente, diz São Paulo, na Carta aos Coríntios, come e bebe para a sua própria condenação. Então, antes de participar da comunhão eucarística, o católico deve confessar os seus pecados ao padre, pedir perdão, e uma vez absolvido, e não tendo cometido outros pecados graves, ele pode, então, participar da comunhão eucarística. E se não tiver tempo para comungar, desculpe, se não tiver tempo para confessar, eu vou à missa amanhã, às 10 horas, não tem padre no confessionário, eu vou à missa às 10 horas, chego lá, não tem padre, e eu estou em pecado grave. Ótimo. Participe da missa, mas não comungue. No domingo, nós temos a obrigação de ir à missa, mas em pecado grave, nós temos a obrigação de não comungarmos. Se estivermos em estado de graça, aí sim, pela graça de Deus, podemos participar da comunhão eucarística. Veja bem, o sacramento da na eucaristia, como ele se confunde com a própria missa, como instituição divina, os aspectos de comportamento, de gestos e de como receber e participar da sagrada comunhão eucarística, nós trataremos numa matéria à parte, num curso à parte, que é o curso sobre santa missa, gestos, posições e significados. Ficamos aqui com essa breve explanação sobre o sacramento da eucaristia. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. eucaristia. 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 eucaristia.